Vem com Júlia Marques Eu não sou capaz de te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou sem o teu amor Sempre vou te lembrar onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu caro Te amo demais Versão mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar Eu te esperarei Pra todos sempre em vida eu te amarei Você é meu caro Te amo demais Eu te amo Essa canção É tudo pra mim Consegui me ouvir Eu fiz essa versão só pra você Olha nós Você é meu caro Eu te amo Começando Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Vem Vem Pro seu lado Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal Pra todo casal que se amados Pra todo casal que se amados E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo com um ferido Dormindo em quarto ferido Dormindo em quarto separado Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se amados E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido E amores mal resolvidos Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido E mais uma vez ela feriu outro saudado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimada Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia, prende essa bandida Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro saudado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimada Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia, prende essa bandida Amor polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia, eu quero justiça Amor polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia, prende essa bandida Amor polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Amor polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Do que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele, fechar os seus olhos Deus faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele e viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim Vem com Judea Marques Do que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele, fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele e viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim Quando fizer amor com ele, fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele e viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi, eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página Eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias Se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege Quer viver grudado Vem com a Gildéia Marques Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Meu coração tá doendo demais Já decidi, eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página Eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege Quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege Quer viver grudado Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege Quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege Quer viver grudado Por que quem ama, cuida, protege Eu já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege Eu tô cansado Eu tô cansado de sempre amar por dois De dar valor a quem não me dava atenção Um coração bom Eu tô desistindo oficialmente do amor E agora não volto E agora não volto E agora não volto atrás Eu tô desistindo oficialmente do amor Eu só queria Eu só queria achar Eu só queria achar uma pessoa Que me amasse sem me machucar Já que me amasse sem me machucar E agora não volto atrás Meu coração não aguenta mais Cansou de tanto apanhar E agora quer viver em paz Eu tô desistindo oficialmente do amor Do amor Do amor E esse é mais um sucesso do meu parceiro Unha pintada Vem com Júlia Marques Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que o seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Não sou pintor Não sou pintor Mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que o seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das aliança E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Amém 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Vem com Júlia Marques Vem se apaixonar Eu só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Vem com o Gil de Amar Estou sentindo Estou sentindo Aperto Aqui no meu peito É saudades O meu coração O meu coração Pensamentos voam Pra encontrar você E os meus olhos Choram A dor de te querer E não ter Sei que a distância Sei que a distância Machuca demais E essa angústia feroz Que de mim também não sai Nosso amor é maior Nosso amor é maior E você sabe Eu te amo tanto amor E nunca vou te deixar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Nem me lamentar Sei que a distância Machuca demais E essa angústia feroz Que de mim também não sai Nosso amor é maior Nosso amor é maior E você sabe Eu te amo tanto amor E nunca vou te deixar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Nem me lamentar Um coração destino incerto Com minhas mãos catou os restos E de me lembrar De tudo que ainda restou em mim E de me lembrar Em casa Em casa sozinho também E de me lembrar E de me lembrar E de me lembrar E de me lembrar De me lembrar E de me lembrar E de me lembrar Só o que sei Só o que sei Só o que sei Que te amar Foi me perder E de me lembrar E de me lembrar E de me lembrar E de me lembrar